E aí pessoal da segunda série, todo mundo tranquilo, todo mundo bem? Olha, nós estamos aqui para fazer uma videoaula para você sobre os temas que nós já vimos em sala de aula e alguns temas são novos também. Bom, eu gostaria que vocês fossem lá na postura 6 e fizessem para mim a leitura das páginas 67 e 70, 67, 68, 69, 70, você vai ter um texto bem aprofundado sobre os equinodermos. E aí nesse texto, na hora que você terminar a leitura, gostaria que você fizesse para mim um resumo, um resumo sobre esse conteúdo do ponto de vista do que você está lendo lá no livro, na postura, porque esse conteúdo é muito importante. Para as pessoas que não têm a postura 6, eu sugiro que você vá lá no site, eu deixei um material, é bem provável que quando você esteja vendo esse vídeo, esse material já esteja lá. Então você vai lá nesse material, você leia, é um resumo bem abrangente do conteúdo que nós já fizemos em sala de aula e no final, para você que está indo lá no site, tem um resumo de 5 questões para você responder sobre o tema, tá bom? Deixe as respostas no caderno, porque no final, quando terminar essa quarentena, a gente vai pegar e dar uma olhadinha nesse material em sala de aula, tá bom? Um abraço para vocês aí. Tchau.